O mercado de vinil, na verdade, ele nunca deixou de estar sempre no topo. Houve momentos de baixa, na época de CD, muita gente acabou trocando o vinil por CD, mas acontece que ele é um mercado muito forte, muito resiliente. E a necessidade de ter uma mídia física ligada com o saldovismo e outros elementos, assim também, tarde grave e tudo mais, faz com que o vinil nunca morra. E a prova disso é que nós estamos aqui no Nova Garage, em Curitiba, que está acontecendo a Feira de Vinil, Feira Vinil Vivas, 8ª edição. Curitiba que é uma das principais cidades para o mercado de vinil, daqui a pouquinho vai ter umas tomadas ali embaixo da feira, vocês darem uma olhada como é que é. Então, na verdade, o vinil nunca saiu de moda e sempre esteve aí, tá? E tem aquela coisa que eu sou jornalista, sou condicionador, além de organização do evento também, né? E de repente eu me deparei com esse produto aqui, no Diamond, está aqui atrás aqui, né? Confesso que eu ainda não testei em casa, mas a gente fez umas provas aqui na própria feira, com o pessoal com discos arranhados, que existem arranhões bem ferozes, que você pega e fala, meu Deus do céu, acabou o disco, não tem mais nada, né? E eu sou um cara cético, né? Sou um cara bem cético em relação a isso e... E o teste que a gente fez com o produto, ele realmente acabou com o chiado, ele deu uma limpeza feroz na parte da estática do chiado. E o pequeno pulo que estava tendo no disco em questão, ele foi sanado. Lógico, qual é o disco mais forte, talvez o produto me suavise, né? Isso é uma coisa mais tranquila, mas para aqueles pulinhos bem desejados que apareçam, ele realmente funcionou. É a estreia aqui do Diamond aqui no mundo, no Brasil, em Curitiba, na Feira Vinho Vivo, que é o melhor lugar para se estrear um produto pensado, com uma tecnologia pensada, o vinil, né? Então, se tem o mercado de vinil, tem que ter os periféricos. E esse aqui chegou, vem com uma toalhinha específica para poder fazer aqui também, né? Vem um kit completo, né? O preço eu acho mais do que justo, porque ele consegue limpar aproximadamente 200 discos. É isso, né? 200 discos? Exatamente. 200 discos. Então, você que tem uma coleção aí razoável, você comprar um ou dois centímetros, você consegue deixar tudo tininho, né? Tudo maravilhoso. E eu... Seja bem-vindo aqui, Love Diamond. Seja bem-vindo ao Brasil, ao mundo, ao mercado da música, assim. Acredito que vai trazer muito benefício para todo mundo, que é que vende disco para quem coleciona disco, entendeu? Né? Para os amantes da boa música, assim. Estou levando meu kitzinho para casa aqui, vou ter um trabalho bem grande limpando um monte de discos lá, mas vai valer muito a pena daí, tá? Olha aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.